Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Finalmente acabou a rixa sem sentido do Miguel com Robb, que já se arrastava durante 4 temporadas. Se colocarmos aí os primeiros capítulos da 5ª temporada de Cobra Kai, então vamos contar aí 4 temporadas e alguns capítulos. Como já foi falado no Mundo Geek, é provável que ninguém mais aguentasse essa rixa besta em uma 5ª temporada. Já deu né? O site The Nexus estampou, Cobra Kai finalmente resolve Robb vs Miguel e prova quem é o melhor. A matéria diz Miguel e Robb finalmente resolveram sua rivalidade em Cobra Kai na 5ª temporada. Mas a pergunta é quem é o melhor lutador? Isso também foi respondido no geral. Cobra Kai começa sua 5ª temporada logo depois que Miguel partiu para o México para encontrar seu pai no final de Cobra Kai 4ª temporada. Johnny se reconciliou com Robb e ele não perdeu tempo e já enganou seu filho para ir com ele para o México encontrar Miguel. Claro que inicialmente o Johnny não falaria a verdade para o Robb, até porque ele não toparia essa viagem de jeito nenhum. Mas depois de um tempo o Johnny conseguiu convencer o Robb a continuar a busca pelo Miguel. Depois que eles conseguiram levar o Miguel, Johnny tentou inúmeras vezes fazer com que os dois se reconciliassem e fracassou em quase todas elas. Até quando o Johnny propus exatamente o que eles fazem de melhor em Cobra Kai, que é lutar. Ou seja, eles se reconciliaram lutando. É uma coisa aí que não deu para entender muito bem, mas faz sentido, né? Afinal de contas, os dois perceberam que essa rixa entre os dois não ia levá-los a lugar nenhum. Robb se desculpou, como nós vimos, e o Miguel aceitou seus argumentos. Para o Johnny era muito necessário que os dois enterrassem o passado, porque ele e a mãe de Miguel, Carmen, estão grávidos. Johnny precisa de paz entre Robb e Miguel para que todos possam se tornar uma família. Na grande foto de Cobra Kai, a quinta temporada faz grandes avanços para ir além das rivalidades que definem a série e consertar Robb e Miguel. Sem dúvida, o maior avanço da série, Johnny e Daniel, são padrão ouro para guardar rancor por mais de 30 anos. Mas nenhum deles queria o mesmo para seus próprios filhos. Na minha opinião, o que fez essa temporada, se não perfeita, quase perfeita, é que nós pudemos ver Robb, Kim, Falcão e Miguel no mesmo time. Além de ver Showsen, Johnny e Daniel trabalhando no mesmo time também. Ver a redenção dos personagens, os personagens reconhecendo os próprios erros. Isso aí fez essa temporada impagável. Mas afinal de contas, Robb vs Miguel, quem é o melhor? Isso está acontecendo há tanto tempo que é fácil esquecer como tudo começou. Dentro do Cobra Kai, primeira temporada, Robb ficou com ciúmes que seu pai distante, Johnny, tomou o Miguel sob sua asa e treinou como o primeiro aluno do Cobra Kai. Robb resolveu dar o troco na mesma moeda e pegou Daniel Larusso como seu sensei. Além de se tornar o primeiro aluno do Miyagi-Do de Daniel, Robb também morou na casa dos Larusso por um tempo. Isso significa que Robb se aproximou de Sam, com quem Miguel começou a namorar. Enquanto isso, Cobra Kai sem piedade, a filosofia desencadeou o impulso mais sombrio de Miguel, o que criou uma barreira entre ele e Sam. E Robb ficou muito feliz em ver isso. Como nós pudemos ver, a primeira luta entre Miguel e Robb não foi muito conclusiva, sendo que o Falcão machucou Robb a traiçoeira. Então naquela luta, Miguel venceu, mas ele poderia ter saído derrotado porque ele estava lutando pelos motivos errados. Na luta da escola, ficou claro que Miguel venceu de maneira limpa. Inclusive a agressividade do Robb fez com que o Miguel pagasse um preço bem alto. E na luta do Pátio, que foi a luta que decidiu tudo, vemos que o Miguel venceu novamente. Então na minha opinião, isso faz do Miguel um lutador melhor. Temos que também parar para analisar que o estilo do Kim é o Miyagi-Do. Quando ele foge desse estilo, ele fica meio vulnerável, como aconteceu com o Falcão. Robb lutou muito bem, mas ele não estava lutando dentro do estilo dele. Podemos ver que o Falcão começou dentro do Miyagi-Do, que não era o estilo original dele. Ele começou no Cobra Kai e isso fez com que o Falcão começasse perdendo a luta. Quando o Falcão passou a lutar no estilo Miyagi-Do, meio que misturado com o Cobra Kai, o Falcão conseguiu equilibrar a luta. Mas e na sua opinião, quem é o melhor lutador? Miguel ou Robb Kim? Deixa aí nos comentários. Bom pessoal, isso foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Isso vai nos ajudar muito aqui no canal. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.